vou mostrar pra vocês agora terminamos no segundo andar terminando todo o teto olha pra vocês verem todo o teto pronto de todos os cômodos tudo pronto e agora a gente vai começar a fazer as paredes começar a fazer as paredes as paredes ali é uma placa diferente ela tem 5 oitavos de espessura é uma parede de fogo a gente fizemos ela primeiro fez ela agora a gente faz as paredes internas agora faz externa pois faz as internas e aqui ó tá vendo os clips tá vendo a gente parafusa na parede e só põe parafuso no meio entendeu parafuso aqui ó porque a tesoura da casa faz uma volta entendeu então a gente acompanhar sai tudo torto o teto então a gente parafuso aqui nas paredes com aquele clipe só põe aqui ó e meia olha pra vocês verem tá vendo põe os clip e chama aqui a nós então tô colocando as placas aqui e a gente tem as caixinhas de luz entendeu aí eu tô usando essa paradinha aqui que a gente usa dentro da caixinha de luz olha pra você ver como é que é interessante ela tem um formato certinho da caixinha né tá vendo a gente coloca ela aqui pra que que na hora de eu abrir porque se eu colocar isso aqui direto eu posso estragar os cabos tá vendo então a gente coloca essa peça aqui que na hora que eu for abrir a caixinha ela proteja os fio que tá dentro tá vendo aqui ó eu uso duas parafusadeira eu uso a de pente só para poder segurar né depois eu venho com essa outra fazendo o resto dos parafusadeira eu coloquei a caixinha então desde eu ficar marcando a altura distância aqui pra onde que ela foi pra onde que ela tá eu coloquei ela tem um pino na frente olha pra você ver pronto marquei a caixinha e o que que eu faço eu vejo aqui ó eu venho com o rotor protegi o cabo não precisei de marcar na placa e a caixinha tá feita chama que é nóis e fala galera que já tá tudo pronto aqui embaixo aqui ó já estamos terminando aqui olha para você ver ó pode olhar para você ver tem lugar que a gente usa folha deitada tem lugar que a gente usa folha em pé porque é evitar junta entendeu por exemplo aqui ó para que eu ia colocar uma folha folha deitada se eu podia salvar ele em pé aqui ó tá vendo que a medida dela tem 48 então posso usar ele em pé faz um um e-cap lá em cima né e agora eu vou descer uma escada aqui ó o mesmo que é o porã bem fácil fazer você tira o tamanho da folha pega lá em cima e aqui é o tamanho da folha largura dela né e aqui eu jogo laser e eu tenho a medida todinha para mim fazer o corte da escada ali para você ver como é que é fácil e vão que vão aí eu acabei de fazer a marcação que eu usei o laser aqui para me dar referência tá vendo o laser me deu a referência e agora eu joguei aqui na placa agora é só cortar e jogar na parede vão que vão e aí e aí o comprimento da placa aí eu vou colocar aqui ó o laser pra me dar referência tá vendo então já tem o comprimento da placa já cortei a altura dela é isso aqui ó essa placa aqui ela tem 54 inch tá vendo 54 polegadas de largura o que que eu faço já tem aqui né o comprimento o laser ele te dá dois ângulos vertical e horizontal eu posso usar ele aqui também de referência olha pra você ver ó ele vai jogar ali ó onde vai morrer ó entendeu se quiser usar ele beleza se não quiser você só puxa a trena aqui ó onde vai bater lá eu já tenho a medida aqui ó aqui tá dando 53 então marca aqui 53 entendeu e aqui como que a placa vai reta eu já tenho a altura que vai dar aqui ó ela vai morrer aqui a placa ó tá vendo aí tá dando com 11 e 3 quartos 11 e 3 quartos depois eu só vou transferir para a placa entendeu 11 e 3 quartos e ela vai vir para cá ó tá dando aqui 52 7 oitavos tem uma marca aqui ó 52 7 oitavos beleza agora é só jogar na placa ali vamos lá e aí ó acabei de colocar a placa aí como é que ficou tá vendo e agora eu vou fazendo aqui para baixo até chegar aqui no porão que é o basement e vão que vão aí ó ó falta ali em cima lá pra cima já tá tudo pronto só falta de trabalho ó e aí então galera agora eu tô começando a colocar as campaneiras o que que eu faço né eu gosto de fazer esse corte aqui ó na ponta dela ó tá vendo porque porque quando o cara for vir fazer a massa né dependendo como que eu vou pregar ela essa ponta aqui ela pode ficar para fora entendeu e atrapalha na hora que ele vem com a espada eu vou fazendo isso aqui ó cortando eu elimino essa ponta tá vendo eliminando ela né não tem risco do do cara quando ele vir fazer o tratamento de massa ela ficar para fora tá vendo ela fica 100% ela fica firme eu uso o laser aqui para me dar uma referência eu coloco ele aqui ó no pé da madeira pra ele me dar uma referência né só que a gente não pode confiar 100% na madeira o que que eu faço aqui eu deixo o dryel ficar flash do lado e flash do outro e fica esse gueto aqui ó pra mim pode trabalhar com a cantoneira tá vendo ó eu coloco ela aqui ó tá vendo e uso o laser é só o seguinte o laser ele me dá a linha reta ele não me dá esse ângulo aqui ó pegar pra você ver de lado de cima pra baixo tá vendo o cara vai vim com a espátula dele fazer o tratamento de massa e se eu puxar a cantoneira muito pra cá vai ficar muito flash olha pra você ver não tem greta de cima pra baixo tá vendo e olha a greta que deu desse lado aqui olha tá vendo então o senhor tem que saber trabalhar com ela né eu tenho que regular ela aqui ó pras duas greta ficar igual tá vendo aí quando ele vim com a espátula o preenchimento de massa vai ser igual dos dois lados então não é só colocar no laser o laser te dá a linha reta ele não te dá isso aqui então tem que tomar cuidado tá vendo você coloca olha o laser tá dos dois lados tá igual ó o grampo que eu tô usando eu gosto de usar esse aqui que ele serve pras duas tipo de placa cinco oitavo meia incha esse aqui tem três quartos de tamanho tá vendo mas essa espessura pode usar parafuso mas aqui é mais rápido entendeu bom que vamos fala comigo eu tô terminando aqui isso aqui supostamente tinha que ser no laser né mas como a madeira torta não tem como você trabalhar no laser então tem que ser no olho né pra tentar ficar mais ou menos entendeu então eu coloco a parte de cima depois eu venho aqui ó coloco seguindo reto aqui né é desse jeito aí pode olhar a gente já fez todas as partes já nos quarenta e cinco ou no outro lado aí eu gosto de fazer em cima primeiro depois eu faço em pé aí eu coloco ela correta aqui ó aí eu sei fica mais fácil pra mim entendeu você viu como é que ficou as quarenta e cinco lá na frente tem mais ae que ae o ae 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 Você vê que deu uma barriguinha? Aí você vem aqui e pega de novo. Não atrapalha o cara na massa, na hora que o cara vem fazer a massa não atrapalha ele. Você tem e fica por último, a gente deixa colocar na hora que tá tudo pronto já. Além de facilitar na hora que estiver limpo você consegue trabalhar mais fácil, entendeu? Aqui que tem que ser rápido, não pode demorar pra fazer isso aqui não. Tá vendo? Por isso que eu fiz aqui em cima, porque se eu faço aqui ela pode ficar aqui e depois de cima sai fora. Na hora que o cara vem fazer a massa sai fora. Então eu faço a de cima, aí a de baixo eu coloco ela flash aqui. Aí eu venho aqui com o lápis, olha, tá mais ou menos no ombro. Tá vendo? Tá vendo? Tá de boa? Aí eu decidi apregar ela. Ah. Ó, eu vou botar aqui. Como é que o troco, ó. Viu? Eu vou botar dois aqui e vou terminar aqui. Aí o que é que faz? Você vem com a tesoura Puxa ele, ó Puxa ele, ó Puxa ele, ó